Crianças ensaiam o hino nacional na escola Joelma prepara os ingredientes para uma feijoada O feijão preto, primeiro, né? Depois a gente coloca calabresa Depois o paio Acharque e depois vem os ingredientes mais pequenos, que são o alho Seu Amaro trabalha com a terra Ações bem diferentes, com a mesma finalidade Não deu pra entender? Bem, essa é a comunidade Engenho Marçangana, no Cabo de Santo Agostinho Onde vivem cerca de 300 famílias O trabalho de Seu Amaro e de outros voluntários É para reformar o único campo de futebol do bairro Aos 63 anos, ele se orgulha de estar participando junto com os jovens É bom demais, eu acho bom Eu acho muito bom É bom que eu sou a fã de bola Sim, mas e a receita da Joelma? Todo mundo está mobilizado Porque a reforma do campo era algo que todo mundo esperava Não acreditava em sair Aí nós colaboramos da maneira que a gente pode Eu, por exemplo, colaboro fazendo a feijoada e distribuindo para as pessoas Muita barriga para encher, não? Bastante Mais de 100 pessoas O esforço coletivo não para por aí, não Tem mais gente O Josadac tem uma participação importante na mobilização dos moradores de Marçangana Para a reforma do campo de futebol Sabe como é que ele colabora com o projeto? Fazendo barulho Atenção em Marçangana Atenção em Marçangana A Love Football Mais uma vez fazendo o grande botirão Venha fazer parte você também desta grande história O comerciante convoca a comunidade no gogó A gente tem um comérciozinho e o carro de som E foi a única maneira que a gente encontrou de estar ajudando este grande projeto Que tem sido de grande valia Era um sonho que essa comunidade tinha De ter o campo construído, realizado E a comunidade se juntou E eu achei essa maneira de fazer parte dessa grande história A ideia de fazer a própria população construir a Arena Marçangana É da Love Football Uma organização não governamental A instituição fez algo parecido em São Lourenço da Mata Está na essência da organização De ser o campo simbolizar uma conquista Em vez de um presente Então a comunidade é a verdadeira protagonista desse processo Quando chegamos aqui em Marçangana Encontramos uma comunidade que é apaixonada por futebol Respira futebol A obra começou em novembro do ano passado E deve ser concluída nos próximos dias E sabe aquelas crianças ensaiando o hino no comecinho dessa reportagem? É para cantar no dia da inauguração do campo A bola vai rolar para o Williams Vai estrear no campo logo, né? Fazer vários gols aí, né? Para seu Amaro Ainda jogo bola, quer dizer, jogo um pouco, mas pego mais bola Para Joelma também Jogo futebol desde os 12 anos Hoje com 33 ainda pretendo jogar os 40, 50 por diante E no futuro para os gols de Gilmarzinho Rua! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma